Fala galera, eu sou o João e esse é mais um canal JPN Off, então roda a vinheta, filho! Primeiramente quero agradecer aos 400 inscritos, não é 100 mil, não é mil, não é um milhão, mas é 400 e é um começo. E vamos tentar pegar os 500, vamos tentar não, vamos conseguir, depois vamos partir para os mil. Então vai deixando logo o seu like nesse vídeo, vai se inscrevendo e vai compartilhando para os seus amigos, beleza? É nóis. E o vídeo de hoje é sobre as melhores patadas do WhatsApp. Primeira patada do WhatsApp, se liga só, mano. Tô indo dormir, ok, vai lá, vem comigo, obrigado, tenha o cama. Esse com certeza dormiu rápido, dormiu muito rápido depois desse burro que ele levou no meio da cara, filho. Pode ter certeza. Agora se liga só na cantada que o cara tentou passar na mina. Já viu o programa da Record? Qual? Te quero de volta. Ah, já viu o da Band? Qual? Agora é tarde, toma trouxa. Toma trouxa. Ah, filho de fulano, tem 3 anos e já lava, passa, cozinha e você aí nesse celular. Filho de fulano é empregada, eu sou patroa, mãe. Então tá, né? Ela é patroa, tá. Oi? Oi? Tudo bem? Uhum. Não vai perguntar se eu estou bem? Não, não quero saber. Que menina, filha da puta, mano. Tá namorando? Não, por quê? Eu pedi pra ficar contigo. Pode pedir se quiser. Fica comigo? Não. Ei. Vou te mandar uns nudes. Me deixa gostosa no Photoshop? Ei. Pode mandar. Eu vou tentar, até porque Photoshop não é útero pra nascer de novo. Mas eu tento. Depois dessa, eu queria nascer de novo, filho. Eu queria nascer de novo. Se eu morasse perto da sua casa, eu teria uma chance com você? Bem provável que não. E seco? Bem provável que não. Isso aqui é a aguinha que tá lá saltando. Agora tá molhado. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo novo aí. Se tiver curtido, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E compartilhe. E ative o sininho. E até o próximo vídeo. É nóis. E ative o sininho. Tchau. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Vamos lá.